Pessoal, vamos falar sobre Lula falando sem improviso, que isso pode ser um problema para Bolsonaro, e pode sim, mas vamos entender esse assunto, porque na verdade isso é mais complexo. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias aqui foram sugeridas por Henrique, Elvis Gostoso e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a Globo está avisando aqui que Lula sem improvisos preocupa o quartel-general do Bolsonaro, que torce por mais deslizes. E de fato isso é uma questão, olha só, o Lula falando da boca dele, o que ele realmente pensa, rapidamente o pessoal percebe quem é o Lula. O que o PT está querendo fazer agora, e era previsto que ele faria isso, é falar para o Lula, Lula não pode mais falar nada de improviso, vamos preparar um textinho para você aqui, para você não falar merda. O problema dessa história é que é fácil para o Bolsonaro apontar que embora Lula não esteja falando as merdas diretamente durante a campanha, ele está pensando nelas, porque o Lula não mudou, a gente sabe o que o Lula quer nessa eleição. Ele quer fazer uma vingança contra aquelas pessoas que tiraram ele do poder e prenderam ele lá atrás. Ele quer voltar com o imposto sindical, ele quer o controle da mídia, ele quer um monte de coisa que certamente ele quer. Pode ser que ele não fale que vá fazer isso, pode ser que o pessoal controle ele para ele não falar, mas que ele quer essas coisas, ele certamente quer, e todo mundo sabe que ele quer. A imagem do Lula é muito ruim, tirando o pessoal da elite socialista do Leblon, que ainda nutre a esperança de que Lula é um anjo salvador e não sei o que lá, a maior parte do povo brasileiro está muito ciente de quem é o Lula, tanto em termos de roubalheira, de corrupção, quanto em termos de esquerdismo. E no final das contas, isso aqui, realmente o Lula não falar de improviso atrapalha Bolsonaro. Lula quando abre a boca é uma maravilha, quando ele fala o que ele pensa é a melhor coisa para eleger Bolsonaro, eu já falei isso em outros vídeos. Então é uma pena que a gente não vai ter essa arma. Vamos ver por quanto tempo vão conseguir segurar o Lula nisso daí, e mesmo que segurem não quer dizer muita coisa. Só mostra que o problema do Lula é o Lula. Eles estão tendo que pasteurizar o Lula, falar com o Lula, só pode falar essas coisas aqui, tá aqui o seu discurso escritinho, bonitinho, coisa e tal, não saia disso, não saia do script. Estão pasteurizando o Lula, mas não tem jeito. O Lula é o Lula. O pessoal sabe que o Lula é o Lula. Bom, agora, de qualquer forma, Bolsonaro marcou um golaço também ontem, anteontem na verdade, com o discurso do Dia das Mães feito pela Michele Bolsonaro. Realmente foi uma coisa muito bacana de ver, ela falou muito bem, ela fala muito bem, ela tem uma presença muito boa e, principalmente, ela atinge uma parte do eleitorado que é meio resistente ao Bolsonaro, que é justamente as mulheres. Você tem, Bolsonaro, por mais que ele não tenha feito nada contra mulheres, ao contrário, ele até cedeu muita coisa nesse campo, muita gente critica ele por isso, mas foram tantos anos da imprensa batendo no Bolsonaro como machista, como homofóbico e coisa e tal, que muitas mulheres têm essa visão, realmente, do Bolsonaro como machista. E o Bolsonaro é um cara que tem um jeito meio truculento, um jeito meio agressivo, e isso certamente não pega bem com as mulheres. Os homens não veem isso como um problema, mas as mulheres costumam não gostar desse tipo de coisa. E, de novo, lógico, eu tô falando isso de forma geral, evidentemente que tem mulheres que gostam do Bolsonaro, que votam no Bolsonaro, enfim, não é isso. Mas o fato é, a Michele Bolsonaro é uma carta que o Bolsonaro pode usar, que vai ser muito útil pra ele justamente nesse campo. Não é à toa que o pessoal não gostou, parece que teve um cara do PT que já até entrou com uma representação no TSE, não sei o que lá, porque ele não proibia a Michele de participar da campanha. Uai, qual o problema? A Michele é a mulher do Bolsonaro, não tem nada demais isso daí, né? Enfim, dá pra ver como é que a esquerda tá preocupada com isso, porque a Michele fala muito bem, ela tem uma boa presença, e ela atrai um público que é justamente o público que Bolsonaro tem dificuldade em comunicar, em falar. Então, excelente arma do Bolsonaro isso daí pra campanha, e diria mais, eu acho que o pessoal deve começar a pensar nela como um ativo político mais adiante. Ela não pode se candidatar para, por exemplo, em 2026, ela não pode se candidatar a presidente, porque a lei veda mulheres de candidatos à reeleição, mas ela pode se candidatar a um outro cargo qualquer, senadora, deputada, alguma coisa assim, eu acho que seria um bom começo pra ela na eleição seguinte, talvez até se tornar realmente candidata a presidente, né? Bom, agora, o fato é o seguinte, embora o pessoal da esquerda esteja comemorando aqui, não, que olha só, Lula falou sem improvisos, se Lula falar pasteurizado, falar só o que tá escrito, não vai ter como Bolsonaro ganhar e coisa e tal, mas, no final das contas, a gente percebe o desespero com o pessoal quando você vê matérias desse tipo aqui, ó. Competição com o bolsonarismo na rede social é injusta. E aí é um pesquisador de Harvard. Eu tinha que ser um pesquisador de Harvard, né? Tá falando que não porque, o que que acontece? O bolsonarista não tem limite, ele fala qualquer coisa, ele não tem preocupação ética, não tem preocupação com a verdade, enquanto o Lula... Tá escrito aqui, cara, eu juro pra você que tá escrito isso nessa coluna, tá mais aqui pra frente, a verdade é essa. Mas, né, o Lula, a esquerda democrática, tem uma preocupação com a verdade e com a ética e com a democracia, então ela nunca consegue falar as coisas, engajar tanto quanto o bolsonarismo e não sei o que. Esse pessoal tá tão errado, mas eles estão tão dentro da bolhazinha deles que não percebem o tamanho da besteira que eles estão falando, né? Lógico que... Tem muito bolsonarista que fala fake news? Tem, tem um monte por aí. Tem gente da esquerda que fala fake news? Tem mais ainda. Aliás, a última coisa que o pessoal na rede social tá se preocupando é com ética. O pessoal da esquerda tá tão desesperado que o que fazem de fake news por aí não tá no gibi, o que fazem de mentiras não tá no gibi. A questão toda é aquele negócio. Na visão deles, como eles não percebem que eles estão numa bolha, eles se acham num universo absoluto em que a opinião deles é a opinião correta e não há outras opiniões válidas no universo, então eles ficam nessa situação de achar que não, não sei o que lá, eles ganham porque eles jogam sujo, eles fazem fake news e coisa e tal. Isso. Continua pensando assim, meu amigo, eu adoro o fato que a esquerda tá errando ao entender a internet, porque isso garante que eles nunca vão conseguir sair da posição de derrota que eles estão, né? Bom, e outra coisa que dá pra ver as movimentações todas, que aliás, eu não entendo por que que tá se criando essa celeuma toda em termos de golpe de Bolsonaro e coisa e tal, porque na verdade Bolsonaro vai ganhar essa eleição, tudo aponta pra ele ganhar essa eleição, a cada dia que passa o Lula tá mais isolado, com menos apoio, olha só o que tá acontecendo, em Minas Gerais até o PSD pode sair e apoiar Bolsonaro. Claro, é importante notar o seguinte, é bom ver que esse tipo de coisa, sim, costuma ser, na verdade, o PSD querendo cobrar coisas de Lula, ou seja, eles vão acabar apoiando Lula, mas eles querem cobrar alguma coisa e colocam isso, ah, não, vamos pro Bolsonaro, se você não atender, vamos pro Bolsonaro. Mas a verdade é que tem mesmo interesse de muitos partidos em ir para o Bolsonaro. Eles estão vendo claramente que o Bolsonaro tá ganhando terreno e tem uma aceitação muito maior na população no final das contas. Essas pesquisas aí não estão convencendo ninguém sobre a validade delas, né? E até o PSDB e o União Brasil tá apoiando o Bolsonaro nos estados, né? Não federalmente, não de forma completa, nacional, a gente já falou sobre isso, o PMDB também foi nesse mesmo caminho, né? Ou seja, todos esses partidos que supostamente seriam a terceira via, o que eles fizeram? Eles colocaram um candidato que não vai ter chance de ganhar, o PSDB colocou o Dória, o PMDB colocou a Simone Tebet, o União Brasil colocou o Bivar, são candidatos que não têm chance de ganhar, mas isso, a grande vantagem é que libera os diretórios estaduais para apoiar quem for mais interessante nos estados. E parece que muitos estados estão fechando com o Bolsonaro. E aí, ou seja, você acaba acabando com a terceira via, não tem chance. A única terceira via que vai ter aí, pelo visto, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes parece que vai manter a candidatura dele, apesar de que a coisa lá no Ceará não está muito boa, se você olhar aqui o capitão Wagner, que é da oposição, que é ligado a Bolsonaro, ele está na União Brasil nesse momento, mas é ligado a Bolsonaro, ele está na preferência para a eleição para governador lá no Ceará, o pessoal está preocupado com isso aí. Cirão tem que se cuidar. No final das contas, político nenhum quer se associar diretamente a Lula, porque todo mundo lembra quem é o Lula. O Lula é o Lula, todo mundo sabe disso. No final das contas, ele não vai ganhar a eleição e ainda vai queimar quem estiver junto com ele. E, olha só, me parece um absurdo a briga do Bolsonaro com o TSE, como eu falei no outro vídeo, justamente com essa visão de que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição, não tem por que arrumar essa confusão toda. Eu começo a suspeitar até que é o contrário. Quem está querendo arrumar a confusão, quem está querendo gritar golpe, é a esquerda, porque sabe que vai perder. E daí eles querem gritar golpe de alguma forma para dizer isso aí, ou forçar alguma coisa mais crítica do Bolsonaro nessa história, porque eles sabem que vão perder. Olha só, a chapa do Lula e do Alckmin tem o apoio de sete partidos, muito menos do que o PT tinha em 2010 e 2014. Mas o que eles não falam aqui, eles falam assim, não, porque em 2018 tinha menos partidos ainda. Em 2018 só tinha o PROS e o PCdoB junto com o PT. Dessa vez tem sete partidos. O que eles não falam aqui é que não é apenas o número de partidos, é a importância dos partidos. Em 2010 e 2014, entre os partidos estava o PMDB. O PMDB estava apoiando o Lula e Dilma, no caso, nesses anos. Estava com a chapa do PT. Não tem mais PMDB agora. O que tem nessa chapa agora são sete partidos, mas sete partidos pequenininhos. Tirando o PT, o PT é grande, o PSDB, partido médio, o PCdoB, nanico, PV, nanico, pessoal, nanico, rede, nanica e solidariedade nanico. Ou seja, tem um partido grande, que é o PT, grande em termos de número, não grande em termos de ideais. Em termos de ideais é o pior deles. Mas grande em termos de número, o PSDB é médio, tem uma importância relativa, o resto tudo nanico. Ao contrário de 2010 e 2014, que eles tinham realmente um apoio muito maior de muito mais partidos. O Lula está isolado nessa eleição. Ele vai se ferrar nessa. O pessoal está achando que pasteurizar o discurso dele vai ajudar? Não, meu amigo. O pessoal sabe que o Lula é o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.